Olha para o seu irmão e diga assim, você precisa tomar posse desta arma que o Senhor nos deu. Oração e jejum. Diga, e o mal vai desaparecer da tua casa, da tua vida, da tua família. Diga, esse Espírito do Inferno, ele vai bater em retirada pelo poder da oração e pelo poder do jejum. Aleluia. Agora é interessante, irmãos, que quando você vai ver a oração do rei de Josafá, ele começa a sua oração dizendo assim, Senhor Deus dos nossos antepassados. Uma das coisas mais lindas na oração de Josafá, é que você vai identificar claramente que ele começa a exaltar Deus. Aleluia. Ele começa a reconhecer a grandeza divina. Ele começa a entender e declarar com a boca dele. Tu és o Deus dos nossos antepassados. Ele vai dizer. Que ele não servia a um Deus qualquer, mas ele servia ao Deus dos céus antepassados. O Deus, oh, Sudecai. Que já havia abrido o mar vermelho para o seu povo passar. Ai, Deusa, linda de papai. Olha para você, irmão, diga assim, o mar está fechado, né? Está fechado. Diga assim, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração agora. Tu quer receber? Eu quero receber. Quer receber mesmo? Então, eu vou declarar, eu vou passar a mão de profeta. Esse zóio de profeta e diga assim, não interessa. O mar vai se abrir. Diga, não estou preocupado com isso. Diga, o meu negócio. Não, fala com o meu negócio. O meu negócio. É saber. Entender que do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Não importa se o mar vai se abrir. Isso é o que menos importa. Porque o mar vai se abrir. Não importa se o mar vai se abrir. Porque se não se abrir, você vai dar força em cima da sábana. Se você não dá Deus, vai mandar um avião do céu. Vai pegar você. É Jesus, aleluia. Se eu não pedir assim, ele vai transnambar você. Vai pegar você na orelha. E vai colocar do outro lado. Mas o lugar que é teu, ninguém vai ocupar. O lugar que Deus tem pra igreja. Nós vamos chegar lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mãozão pra receber pra guerrear. Fica assim, inferno. Inferno. Não enche esses montes, é mesmo não. A igreja é guardada, pro leão. Grande Deus, aleluia. Diga aí, inferno. Inferno. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Não liga, inferno. Sai da minha frente. Inferno, sai da minha frente. Ou você sai da minha frente. Ou você sai da minha frente. Ou se prepara, eu vou acoperar você. Mas não vai me impedir de mexer. A lá na canção, a lá na caia. A abenção, a derrubar a gigante. E declarar que só o Senhor é Deus em nossas vidas. A lá na mão, turia na voz. O Senhor governa. O Senhor domina são os reis da terra. A lá na canção, 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 a lá na canção. O Senhor, olha o que é sim, irmão. Diga, Jesus, deixe de novo em poder. Diga, Jesus conquistou na cruz. Não bate o pé. É direito meu. Olha o que é sim, irmão. Diga, é direito meu. É de vitória em vitória. É de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em vitória. É de glória em glória. É de glória em glória. Tem a prisão, tem. Tem que a lua, tem. E que a prisão, tem. E que a lua, tem. E que o tsunami, tem. Ai, xadaga, sulitai. Mas levanta a tua mão, diga-se, mas eu sou mais que vencedor. Há um decreto sobre a tua cabeça. Você ouve, mulher de Deus, jovem. Vocês são mais que vencedores. Aleluia. Não se deixe intimidar por nada. Grande Deus. Porque o maior é aquele que está com você. Aleluia. 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 Olha que coisa lindo que eu disse. Não é isso, nosso Deus, que expulsar sua vida antes dessa terra perante Israel e o teu povo. Que desce para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Que eles a tenham habitado e nelas construíram um santuário em honra a tua mão. Dizendo. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, da fome. Nós nos colocaremos na tua presença diante desse tempo. Pois leva o teu nome. E clamaremos a ti, nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Fale para o Senhor. Diga assim, você vai clamar ao Senhor hoje. Você vai clamar ao Senhor hoje. Você vai pedir ao Senhor hoje. Você vai pedir ao Senhor hoje. E Deus vai lembrar você desse curso. Diga assim, Deus vai tirar você dessa vergonha. Deus vai tirar você deste caloço. E Deus vai mostrar a saída para você hoje. Deus vai revelar a saída. Deus vai mostrar a saída. Levante a tua mão para o Senhor. E assim, há saída. Há uma saída. E você vem aqui e vamos nessa saída. Como sair dessa situação, Deus vai mostrar para a igreja. Encare, 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 encare. Eu vou revelar. Eu vou mostrar onde é saída. E você vai cantar o hino da vitória. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Atitudes. Uma, se cutuca. Ele agora já não pode cutucar, meu irmão. Se ele não puder cutucar não, porque o negócio está bravo, né? Mas já pode tocar no meu poderinho. Vai cutucando com o poderinho. E quando você vai apertar a mão dele, vai abraçar. Está chegando essa época. Amém, quando o outro, eu digo assim. Fica tranquilo. Porque o Senhor vai te dar estratégia. Deus vai tirar você dessa vergonha. Tem uma saída assim. Porque Deus vai contar o Jazeão para falar com você. Eu, eu. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Todos os homens de Judá. Olha que posição. Irmão, Deus não fala com a pessoa que está no chão. Porque essa é a proposta de Satanás. Estiver no chão. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar sobre a tua vida. Que o chão não é o teu lugar. Aleluia. Olha para você, irmão. Levanta essa mão de profeta e diga assim. O chão não é o teu lugar. Não, não é o teu lugar. Pergunta o nome do irmão. Qual seu nome? Rodrigão. O chão não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. Amém? Olha para o que nós. Isso vai estar assustado de você. Como ele está assustado? Olha para o teu irmão e diga assim. O chão não é o teu lugar. Agora fala para ele. Diga assim. As alturas de espera. Até o que? Diga. Saia do chão a voar. E começa a voar. Para as alturas. Diga. Deus tem coisas incríveis para fazer na sua vida. Aleluia. Glórias ao Senhor. Na maçura e candalabra cá. O Espírito do Senhor Deus me revela. O que está no parado. Glória. O que está em ruínas. Todo projeto de Satanás de Paralisa. A minha vida e a sua vida. Caiu por terra hoje. Aleluia. Deus começa a movimentar a história da igreja. Aleluia. Coisas lindas, incríveis, maravilhosas. Começam a acontecer. Você vai ver a mão do Senhor. Você vai ver o braço do Senhor. Não negocia a sua fé. Passou mais ferainha. Pornar em seu pé para ficar tranquilo. Porque já mandaram acender sete vezes mais. Passou aí agora. Não se desesperem. Porque a lábada da súbita com a lábada do Terebral. O problema de igreja. Já que Deus vai livrar da formália. Isso não é errado. Isso é sim equivocada. Mas é dentro da formália. César sete vezes mais. Que Deus vai mostrar o poder. O cuidado dele para a família. E para a tua vida. É nessa situação de turbulência. É nessa crise que eu e vocês estamos passando. Que Deus vai mostrar que Ele é Deus da minha. E na tua vida. Levante a tua mão de glória ao Senhor. Glória a Jesus. Eu creio, Pai. Rá que o servo faz assim para ele. Abaixa o dedinho. Grande é o Senhor. Rossa quatro vezes. Se ele tiver o dedo, coloca dentro dele. Diga assim. O quarto homem já chegou. O quarto homem já chegou. Muitas vezes somos lançados. Não faz pecado. Muitas vezes. Somos lançados. Dentro de uma formália. Atados. Sem esperança. Sem saída. Mas o quarto homem já chegou. Dentro da formália. E é nessa formália de aflição. Que Deus vai me dar vitória. Que Deus vai te dar vitória. É nessa formália. César sete vezes mais. Olha para mim por gentileza. Que você olha. Olha que mamagasudeca. Olha. Olha. O que você está no forro da formália. Você não tem esse grande inimigo.